Põe-me um braço no homem, eu preciso de alguém Põe-me com toda a gente, não me doa ninguém Frágil, sinto-me frágil Paz-me um sinal qualquer serviço falar demais Eu às vezes embarco em conversas banais Frágil, sinto-me frágil Frágil, esta noite estou tão frágil Frágil, já nem consigo ser ágil Frágil, sinto-me frágil Está a saber-me mal este whisky de malte Adorava estar em, mas estou-me a sentir alto Frágil, sinto-me frágil Acompanha-me a casa, já não aguento mais Deposita na cama, os meus restos mortais Frágil, sinto-me frágil Frágil, esta noite estou tão frágil Frágil, já nem consigo ser ágil Frágil, sinto-me frágil Tchau, tchau.